Aí pessoal, olha o quanto eu já usei, 5ml por dia, todos os dias eu tô usando 5ml aí, tá vendo? Que susto Ei rapaz, eu não consigo... Já tirei a questão da bolha que tem aqui A gente sempre faz um estoque assim pro animal não se assustar quando a gente bota a agulha Agora eu só vou aplicar devagarinho aqui pessoal Pera aí, pode sopar aí Pronto, tá aplicado pessoal Beleza Faz uma massagenzinha E aí E aí E aí